Hoje é um dia especial, hoje é dia das mães. Os amalianautas vêm aqui para deixar uma mensagem, uma mensagem de carinho especial para todas as mães, as mães amalinas, as mães andreenses, as mães desse país todo, desse mundo todo. Marcelo Belotti que está falando, eu gostaria de deixar um abraço especial, um carinho especial para todas as mães. E agora a gente segue uma mensagem, mensagem das figuras, dos torcedores, dos jogadores, dos ex-jogadores, para todas as mães, dos amalinas, dos andreenses, desse país todo. Um grande beijo no coração de todos, de todas as mães. Feliz dia das mães. Meus amigos do Face, meus amigos que acompanham aí o Amalhão, todos os dias, aí o nosso querido Santo André. Hoje eu queria deixar uma mensagem de amor, de muito carinho, de respeito a todas as mães, que agora o domingo é o seu dia, seu dia de comemoração com uma data. O importante é que a gente tenha todos os dias, como o dia das mães. Estão aí para o que devem vier nas nossas vidas. E aqueles que não tem mais a sua mãe aqui, que façam aí um pensamento positivo, de respeito, uma oração, já que elas são eternas. Até o dia aqui, nós nos encontraremos. Um belo dia das mães para todos. Fiquem com Deus. Aqui quem fala é o Alexandre Todoverto, ex-lateral direito do Ramalhão. Venho desejar um feliz dia das mães, em especial as mães andreenses. Grande beijo a todos. Boa noite. Aqui quem fala é Arnaldinho, ex-atleta do Esporte Clube Santo André. Quero desejar, nesse próximo domingo, um feliz dia das mães, recheado de amor e carinho. Abraços a todas. Aqui quem fala é o Baxeira, dos Ramalhonautas. Quero desejar a todas as mães, principalmente as mães ramalinas, um feliz dia das mães e que curtam demais. Um abraço. Olá, meu nome é Bruno Manuel Ascêncio. Sou torcedor do Esporte Clube Santo André, desde 1997. Um amor que passou de pai para filho. Venho aqui, através desse áudio, desejar um feliz dia das mães para todas as mães do nosso Brasil. E repleto de amor, saúde, união, paz, confraternização e tudo de maravilhoso. Pois todas as mães do nosso país e do mundo mesmo, merecem esse afeto e esse carinho. Um grande beijo do Bruno Manuel Ascêncio, torcedor do nosso Ramalhão. Abraço. Alô, torcida do Ramalhão. Aqui quem fala é o David Ribeiro. Estou passando para desejar a todas as mães ramalinas um feliz dia das mães e que Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês, que vocês possam curtir bastante o seu dia. Valeu? Tamo junto. Fiquem com Deus. Fala pessoal, aqui é o Furlan, torcedor de Santo André. E eu queria desejar um feliz dia das mães para todas as mães andreenses e as não andreenses também. Um ótimo domingo a todas. Aqui quem fala é o Ivan Ferraz, cidadão andreense que atualmente mora em Ribeirão Preto, torcedor do Esporte Clube Santo André. Gostaria de aproveitar a oportunidade para enviar um abraço a todas as mulheres que exercem o papel de mãe, seja nos tempos de paz, seja nos tempos de desamparo. Feliz dia das mães. Quero aqui parabenizar todas as mães. Eu infelizmente não tenho mais a minha, que a perdi há seis anos. Que todas as mães sejam muito felizes. Este dia maravilhoso. Todos nós devemos as nossas vidas, as nossas mães. Um grande abraço e um grande beijo a todas as mães do nosso Brasil e do mundo. Sou Jobel Mendes, ex-jogador de futebol profissional. Tendo começado no Palmeiras, onde vim para o Esporte Clube Santo André. Fiquei por quatro anos de onde saí profissionalizado e segui minha vida esportiva. Um grande abraço a todos e a todas as mães desse mundo. Um grande beijo no coração de todas vocês. Parabéns pelo dia de vocês. Nós só existimos por causa de vocês. Um grande beijo. Oi, aqui é o Leão, jogador do Esporte Clube Santo André. Estou vindo aqui para parabenizar todas as mães por mais um dia. Porque todos os dias são seus. E falar também que sem vocês não somos nada. E um feliz dia das mães. Tamo junto. Meu nome é Marcos Antônio Sebastião. Meu apelido é Marrom. Joguei no Esporte Clube Santo André em 1975. Onde fomos campeão paulista na época da segunda divisão. Com jogadores, inclusive, que hoje é o ícone e o mais jogador badalado do Esporte Clube Santo André, o Tolica. Em nome do Tolica, que foi um grande jogador da minha família, em meu nome, quero deixar aqui um grande abraço a todas as mães que são torcedoras do Esporte Clube Santo André. Um abraço e um beijo no coração de todas. Oi, meu nome é Maurício, sou torcedor do Santo André. Feliz dia das mães a todas as mães, especialmente as ramalinas. Aqui quem fala é o Ovidio Simpionato. Um dos fundadores da Tuda, que comanda Tuda há mais de 30 anos, torcendo com esse país todo, atrás do Esporte Clube Santo André. Então, a gente vem aqui hoje, né? Desejar a todas as mães um feliz dia das mães. Apesar que, para a gente, dia das mães é todo dia, né? Aquela que cuida do lar, aquela que cuida dos filhos, né? Mas tem um dia especial para ser homenageada. E esse dia é o dia das mães. Então, a gente deseja a todas elas, tá? Bastante harmonia junto com seus filhos, com seus netos, né? Todos juntos reunidos, a família junto, tá? Para todos, muita felicidade. Fala, mamães. Aqui quem tá falando é Wesley Pereira, um dos atletas do Esporte Clube Santo André. Queria desejar a todas vocês um feliz dia das mães. Que papai do céu continue abençoando todas vocês, pois vocês merecem tudo e mais um pouco. Merecem o mundo. Hoje é simbólico, pois o dia de vocês é todo dia. Beijão. Oi, aqui é o Juan, atleta do Esporte Clube Santo André. Queria desejar a todas as mães aí um feliz dia das mães. Que vocês possam estar cientes que não só amanhã é o dia de vocês, mas todo dia. Porque sem vocês a gente não seria nada. E aproveitar muito e vocês merecem o mundo, tá bom? Beijão. Amaral Daz, desde 1999, balançando a rede.